Deputadas, senadoras, ministras e representantes de movimentos estudantis e sociais de vários lugares do país participaram do lançamento do livreto Mais Mulheres na Política no Salão Negro da Câmara dos Deputados. Em todas as áreas da sociedade a mulher tem se afirmado. Infelizmente nos partidos políticos, o nosso espaço é o espaço das belas caligrafias nas atas, da agitação dos palanques, mas o protagonismo na cabeça das chapas não é nosso. Por isso esse livreto, essa cartilha, joga um papel fundamental para constituir consciência e empoderamento da mulher na política. O novo impresso traz um encarte produzido pela ONU Mulher com o registro da presença feminina nos parlamentos de todo o mundo. No Brasil, ressalta que apenas 9% dos cargos eletivos são ocupados por representantes do sexo feminino. E aí mora o problema, o grande problema. O Brasil, apesar de ser a sétima potência mundial, de ser um dos maiores países do ponto de vista do tamanho territorial, populacional, nós somos o centésimo, quinquagésimo, oitavo em termos de participação das mulheres no parlamento. As parlamentares querem a aprovação da PEC, que aumenta para 30% a participação de mulheres na política. A cota de 30% é um espaço aqui dentro que nós estamos buscando garantir e a própria proposta já aponta que a nossa meta é a paridade de gênero com 50%. No movimento social, de uma forma geral, nós já lutamos pela lista alternada, nós queremos a paridade de gênero nas representações políticas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.